Música Três anos se passaram. Tubarão se reconstruiu após a tragédia. Mostrou mais uma vez a força do nosso povo para recuperar uma cidade completamente abalada por um desastre natural. O presente e o futuro agora são prioridades. Mas será que é possível esquecer o passado? E esquecer o dia 16 de outubro? Já havia uma previsão de vento, mas não tão forte. Então aquilo foi realmente calamitoso. Uma coisa muito horrível, dava a impressão que ia cair tudo, o vento ia levar tudo e depois foi só aguardar os acontecimentos. Eu ficava espiando, abria a porta e ficava espiando e vendo telhas voando, árvore rachando, árvore de 30 metros de altura. E aí telha da minha casa e foi terrível. Eu morava numa casa de madeira, né? E a casa bem velha e a casa balançava bastante comigo e as crianças dentro. E os meus filhos ficavam tudo gritando dentro do banheiro. Então pra mim, desde aquele dia eu não prestei mais, porque eu peguei até depressão. Mas pode vir um ventinho que eu já fico com medo. Há três anos atrás, estes galpões foram destruídos com a força do vento. Tudo foi ao chão. Mas assim como o restante da Cidade Azul, boa parte daquilo que foi perdido foi reconstruído e ganhou uma nova vida. A tecnologia e a inovação ganharam vez. Tudo para que os efeitos de um novo desastre natural possam ser minimizados. Agora, Tubarão conta com o Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres. Um espaço para unir todas as forças de segurança, para que a resposta à população seja rápida e eficaz. A maioria dos órgãos de segurança foram afetados. Não tínhamos comunicação, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos um local para fazer o sistema de comando e operações. Então cada um fez a sua forma que pudesse se adequar e pudesse atender a população. Hoje, com o CIGED, nós podemos ter essa presença, esse local para fazer as reuniões, deliberações e ações para que no futuro próximo a gente possa atender muito melhor e maior numa gama de situação adversa que ocorreu no Vendaval para que os municípios possam ter um atendimento muito melhor e significativo. A prevenção é o carro-chefe. Ao longo dos anos, a Defesa Civil de Santa Catarina investiu em ferramentas que possam prever estes fenômenos, como a instalação, por exemplo, de estações meteorológicas, como esta localizada no Centro de Treinamento da EPAGRE, no bairro São Martinho, em Tubarão. Uma forma de ter informações precisas sobre o tempo. Hoje, Santa Catarina é 100% coberta pelos radares meteorológicos. Futuramente, teremos um quarto radar meteorológico. Temos as estações meteorológicas que nos auxiliam em muito, bastante pontual. Alguns dias atrás foram inauguradas duas estações em Gravatal e Tubarão, uma na sede da EPAGRE e outra lá em Gravatal. Então, esses mecanismos nos auxiliam em muito na questão para o monitoramento dentro do órgão de monitoramento da Defesa Civil do Estado, para que estartar e para que verifique se há ou não a possibilidade de algum evento adverso. Granizo, vento, enxurrada, inundação e outros tantos fenômenos que nos ocorrem na Santa e Bela Catarina. Então, o governo do Estado já investiu muito em radares que preveem qualquer tipo de atividade anormal e nos repassam para os municípios para que nós possamos, então, informar a população através da mídia para que ela tenha tempo, em caso de temporal, que é agora a partir de setembro, com a chegada de primavera até o final do verão, é típico na nossa região, que as pessoas possam, então, procurar um local seguro. Mas algo ainda preocupa as autoridades, a necessidade de mudar a cultura da população, entender os riscos de uma situação como o Vendaval do dia 16 de outubro de 2016 e, principalmente, aprender a confiar nas informações oficiais. Um canal direto de comunicação é o serviço de SMS da Defesa Civil. Por meio do número 40199, o cidadão pode cadastrar o CEP de onde mora e receber alertas da Defesa Civil, uma forma de tentar inibir o envio de fake news. O Estado investiu bastante para que as pessoas possam ser avisadas com antecedência de um possível fenômeno que esteja chegando, no nosso caso, aqui em Santa Catarina e na região sul do Estado e até mesmo no município do Tubarão. Então, nós pedimos que as pessoas, primeiro, procurem não divulgar fakes, porque a população já está atormentada com o que aconteceu em anos anteriores. E quando dispararem alguma notícia, principalmente de tempo, que procurem estar com base em informações do governo do Estado de Santa Catarina, de todos os órgãos oficiais, tanto do município, através da Defesa Civil do Estado, Defesa Civil do município, EPAG, CIRAM e, entre outros órgãos oficiais, que emitem dados reais que podem ou não acontecer. A criação de risco, essa mudança de cultura, identificando o que se pode fazer, o que nos pode fazer, se prevenir, se precaver para que não ocorra o mal maior, que é a vida, a perda da vida, ou o prejuízo, que muitas vezes o ser humano fica muito mais preocupado com o seu veículo, com a sua residência, mas não se preocupa com o valor maior que é a própria vida. Legenda Adriana Zanotto